Fala senhores, vamos lá então, gravar nossa segunda aula. Hoje vamos falar da Palme, né? Vamos fazer uma análise dessa corrida agora. Palme 1 vai começar ainda em alguns minutos, né? Então, eu tô com ela transmitindo aqui no cantinho, vamos lá. Palme 1, 545 metros. Nós temos então aqui os spliteiros da noite, são os 6 e os 7, né? 7 vem de um ótimo tempo, 6 também, isso já nos coloca os 6 e os 7 na vanguarda, podem ser que eles venham a bater. Aí o nosso BRT do 7 é o melhor hoje, né? Back 7, o 7 não cansa, o 6 cansa, o 7 realmente não cansa. O 7 vem de um VC, o 6 não, ou seja, ele vem de segundo lugar. A posição final média do 7 é boa, o 7 correu 1M, resto tudo trial, esse é o único em pincelho, e o TP é o tempo médio, né? Só vou acompanhar, eles estão apresentando os animais ali, né? Vocês podem olhar que eles estão apresentando os animais pra gente, pra gente ver quais são que vão competir hoje, né? Dentro dessa análise aqui no panorama, tá? Dentro do panorama nós temos aqui o 7 e o 4 realmente sendo muito bons, muito bons. Notem que aqui nessa parte inicial ele tem, nos últimos tempos, praticamente só bateu o 7 e o 4, seguido do 6. Notem que a única questão que eu vejo que o 4 não leva a essa é que ele tem um péssimo split. Então, e o 6 tem um ótimo split, mas também ele cansa muito aqui na recuperação, ele é o que mais cansa. O famoso FUMA, que aí se fala muito nos grupos, né? Calculando isso, o over saiu 120, o over do próprio 7, saiu 120, e o próximo é 78 do 6. Então, realmente o 7 é um baita animal, né? Não tem, não vejo uma, um possível não vencedor, né? Na bete, 3.65.com, vamos só analisar o AVB que bateu lá. Vamos analisar o AVB que fechou lá. Então, corridas de galgos. Ó, um tempo real ao vivo. Aqui, ó, palme 1 tá aberta. 1 e 4. 1 e 4. 1 e 4, não precisa nem falar, né? Quem vai vencer na teoria. Então, na teoria, 1 e 4. A gente vem aqui no embate. 1 e 4. O 4 tem um segundo a mais de diferença no último tempo. Isso é altíssimo, né? E sem falar do resto dos tempos, em média e BRT. Vamos dar uma olhadinha no card individual. O 7 é um ruim pra caramba, né? Ruim pra caramba. A minha preocupação é o split do 4, né? Que é lerdo. Vamos dar, olhar, ver como é que tá a corrida. Não tá acontecendo ainda. Não, não tá. Vamos analisar aqui, ver se o tempo tá passando direitinho. Sim. A corrida tá quase começando. Vamos continuar. Ó, vai começar. Então, analisando ainda o card, né? Mas, sim, dando uma última passada por cima. A entrada seria, então, 4 vence 1. O 4 vem de tempos regulares, né? O 1 não é o 1 na teoria dele. Não é tão bom. Ele tem um split lento, né? Ele vai ser esmagado. Ele vai arrancar os cachorros vão acabar esmagando hoje no canto. Para mim, impossível venceu seria o 4 e o 8, no meu ponto de vista. O 8 porque não vai enfrentar nenhum tipo de obstáculo que ele vai correr por fora. E ele não tem um mau tempo, né? No meu ponto de vista vai ser isso. Um fator determinante, cara. No meu ponto de vista tá caindo o mundo, velho. Tá chovendo pra caramba. Cara, vai ser legal essa. Vai ser bacana essa. Vamos assistir. Vamos ver se o problema não vai coincidir com o que a gente pensava, né? Rapaz, tá caindo um dilúvio, rapaz. Ó, o 7, o 7 nitidamente vem pra back, ó. É um monstro, assim, mal. Seguido novamente do que eu falei do 8, porque ele não pega transe nenhum, né? Nenhum transe. Então, e seguido do 1, que tá surpreendendo. Mas o que eu falei? Ó, o 4 lá vem, vem, vem querendo o 1 lá. O 7 já deu back. Vamos ver em seguir, então. Back 7 com folga. Câmera nem pegou os outros. 1, 4. É, se nós fossemos no 4, esse 1 daria ruim. Back 7 bateu. Então, rapaz, o mundo caindo. Vamos ensinar o porquê que o ABB não bateu aqui. Bom, o 1 realmente vinha mal. Não bateu um tanto, assim. A categoria não influenciou. Uma menina, pode ser que um tenha mais músculo na explosão. Mas não consigo ver nenhum motivo aqui, a não ser motivos que a gente não tem acesso por eles serem lá da... O animal tá lá e ter sido treinado. Mas o Back 7 tava desenhado, né? Em seguida do 8, porque vem por fora e não pega trânsito. E fez um bom último tempo também. Não é ruim, né? Tem um split bom. Basicamente é isso. O mundo... Ao vivo é foda, né, cara? Eu ouvi que tava chovendo, rapaz. Que legal. Olha ali. Caindo de novo. Bom. É isso aí. É isso aí. É isso aí.